Passo para trás, não vou ouvir a mim para falar É dançar, é música, é o brilhola É dançar, é a taxinha, é o futuro É dançar, é a música, é o brilhola É dançar, é a taxinha, é o futuro 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 E dança a música no brinola E dança a xícara no cura E dança a música no brinola E dança a xícara no brinola E dança a música no brinola E dança a xícara no brinola